Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing. Esse deck aqui, gente, acho que todo mundo já tem. E era um deck, assim, que a princípio não me chamou muito a atenção. E aí, olha, esse aqui. Tarot made easy. Your tarot, your way. O seu tarot, o seu jeito. Tarot fácil, né? Tornado mais fácil. De Bárbara Moore com a arte de Eugine Smith. Então, gente, esse deck aqui, eu já tinha visto muitas resenhas aí. E eu gostava dele, mas eu achava, ah, mais uma cópia do tarot de Smith & Wade. Para que eu vou gastar dinheiro com isso? E acabou que ele ficou muito... Ele não é um deck caro, aí ele ficou muito caro. Depois ele ficou bem barato. E aí tinha uma promoção lá da Amazon de... Se eu ouvisse música lá no Amazon Music, acho que é esse o nome, eu ganhava 15 reais, porque eu podia gastar de qualquer jeito. E aí ele já estava barato, aí eu coloquei os 15 reais e ele saiu muito barato. Enfim, por que esse deck me chamou a atenção? Porque eu tenho esse livro aqui, livro completo do tarot. Eu já estudei um tempo atrás, olha, botei até uns marcadores aqui. Hoje em dia eu nem faço mais isso. Hoje em dia eu pinto. Eu vou pintando aqui com cores diferentes. E aí eu acesso ali as partes que eu quero de uma forma muito rápida. Então, esse livro é muito interessante. Assim, não repara que eu sou daquelas que risca o livro todinho, faço anotação. O livro sai um cacareco assim, mas eu vou colocando todas as minhas impressões. E isso é bom, porque depois, quando eu volto, eu já tenho aquelas impressões ali, né? Que talvez eu tenha tido na hora que eu li e já não tenha mais. E aí ele traz, olha, as cartas desse deck aqui. E aí de tanto ler o livro, eu fui gostando dessas cartas, né? Foi me interessando. E vi algumas resenhas, vi alguns unboxings. E aí eu realmente me entusiasmei para comprar, né? Então, vamos lá. A caixinha aqui, olha, uma caixinha. Vamos ver de onde é a Dali Willing. A caixinha, gente, é caixinha de papelão que com certeza vai para o lixo. Porque acaba ocupando espaço. É uma caixa grande, né? E a mim não interessa, tá vendo? Porque aí eu guardo o livro em um lugar e o deck em outro, né? Eu já tenho alguns saquinhos aqui sobrando e aí eu coloco o deck no saquinho. Se eu conseguir tirar ele daqui, vai ser ótimo. Não consigo. Bom, deixa aqui, eu vou só ver o livro. É um, opa, um unboxing bem rapidinho. Tá? Eu não vou me estender muito. Olha, mostrando o livro. Aqui falando sobre a autora. Outros trabalhos, outros livros dela. Ela, sim, ela é super credenciada para falar de tarot, né? Com conhecimento profundo, riquíssimo e, assim, imperdível, né? Os trabalhos dela são maravilhosos. Então, aqui a introdução. E aqui, eu não, eu só vou mostrar assim, gente. Eu não vou nem traduzir, não. Tá? Aqueles livros que falam, né? Do primeiro leitura, de como perguntar, de como embaralhar. A luminosidade está acabando e eu quero aproveitar. E aí, olha aqui, já fala como fazer. Leitura, e ela coloca, olha, ela começa, aqui, algumas tiragens, e aí ela começa com os arcanos menores. E começa colocando por ordem numérica. Então, ela vai colocar todos os ases, né? Com a imagem da carta em preto e branco, todos os arcanos de número dois, e assim vai. Até chegar, olha, nas cartas da corte, também separadas, e aí que ela vai para os arcanos maiores, tá? Aqui no final tem uns exemplos de tiragem também. É isso. Rapidinho, rapidinho. Agora, vamos pra luta aqui pra tentar tirar esse deck daqui de dentro. Deixa eu tentar com a tesoura pra ver se ele sai. Sai. Vamos ver se tem a tirinha aqui pra gente. Tem, que bom. Aqui. Tem, mas ela não sai, ainda tô com a mão aqui avariada pra variar. Todo dia eu me machuco de alguma forma. Então, assim, ou é queimadura, ou é corte, topada na perna, parece que eu sou uma adolescente de 15 anos que anda de bicicleta, entendeu? Tá sempre toda roxa. Enfim, eu estrago só. Então, vamos lá. Esse é o verso, que eu acho lindo, lindo esse verso, né? As flores que tem na carta do mago, inclusive. A qualidade é boa, gente, mas eu acho que tem mais de uma carta aqui. Tem. Aquela qualidade Lee Willing, né? Mas é boa, bem flexível, plastificada. Eu acho que ela aguenta bem aí uma tiragem um pouquinho mais forte. O louco, bem tradicional. As imagens são bem tradicionais. Mas as cores são muito bonitas. Ai, gente, tá tão feio esse band-aid. Eu vou tirar só com essa mão aqui. Tá muito feio. O mago. A gente não pode expor as pessoas a coisas muito feias, né? Esse band-aid tá horroroso aqui. Só agora que eu vi. A alta sacerdotisa. E aqui aparece, né? Toda a água do argano, bem explícita. A imperatriz. O imperador. Uma coisa que me chama a atenção nesse deck é o céu. Os céus. Sempre aparece um céu muito azul, muito vibrante, muito bonito, né? E isso me agrada muito na carta. Brasília. Dizem que o mar de Brasília é o céu. Porque o céu de Brasília é um show à parte. Aqui existe um... Digamos assim, uma orientação, uma regra que os prédios não podem ser muito altos. Então, todos os prédios na cidade de Brasília, né? Tem cidades próximas que a gente chama de cidades satélites, que elas têm prédios maiores. Mas a cidade de Brasília não pode ter prédios acima de seis andares. Então, a gente... Prédios residenciais. Então, a gente vê com muita facilidade o céu. Vê com muita facilidade o horizonte. E é muito bonito, gente. É muito bonito. O pôr do sol. O clima de Brasília é seco. Então, isso... Né? Produz, assim... É muito ruim. Pra gente que mora aqui, a pele fica muito seca. Mas, ao mesmo tempo, produz pôres do sol. Será que o plural tá certo? Maravilhosos, né? Mas vamos falar de tarô, né? Vocês não estão afim de saber de Brasília. Aliás, eu nunca perguntei. Tem alguém de Brasília aí que me segue? Se tiver, deixa aí. Tá bom? A gente trocar a figurinha. Inclusive, vai ter Mystic Fair agora, dia 17, 18 de junho. Que delícia. Primeira vez que vem pra Brasília. A temperança. Vejam que é bem... Os desenhos são bem tradicionais. Né? Aqui, olha, a tocha, a luz voltada para a matéria. Aqui, olha, a torre, a estrela, a lua. Que engraçado, né? A imagem desse homem aqui. Muito curioso isso. O Sol. Essa carta aqui é uma das que eu mais gosto quando eu vejo as resenhas e os unboxings. É muito bonita. Que bom. Hoje, tô feliz que o deck chegou. Eu queria fazer o unboxing logo pra poder retomar o livro e agora acompanhando com as cartas. O mundo. Engraçado essas nuvens aqui, cor de rosa, né? Agora, a gente vai para os ases. O as de paus. São muito bonitos. A ilustração é muito bonita. Né? De Eugene Smith. Olha que lindo. Então, é um deck bem simples que segue bastante, né? A simbologia colocada por o Eite e Pamela. Olha que lindo. E que curioso. Aqui, os portões estão fechados. E aí me vem muito assim. A oportunidade que se apresenta, ela exige um esforço. Ela não está totalmente disponível. Ela vai exigir uma ação, né? Uma atitude prática. Eu tenho que abrir esses portões. Eu tenho que vencer esses obstáculos, essas montanhas. E aí, eu agarro essa oportunidade. E aqui a gente vai para os arcanos de número 2. O 2 de paus. O 2 de copas. Aqui, gente, olha. Conexão a nível físico, sentimental, mental e espiritual. Perfeito, né? 2 de espadas. Meus unboxings já dão curso, né? Fala a verdade. O 2 de ouros. Ai, que desculpa. Não é... Que pretensão, né? Mas, de alguma forma, eu gosto de ir passando essas dicas para vocês. Porque eu gosto de aprender. Gente, eu estudo até hoje. Eu já trabalho com tarô há alguns anos. E estudo até hoje. Eu não paro de fazer curso um minuto. Não paro de estudar um minuto. Toda vez que eu estudo, que eu faço um curso, eu tenho um leve desespero, assim, porque eu penso, meu Deus, eu não sei nada. E a sensação é sempre essa, de que eu estou sempre aprendendo, precisando, precisando aprender mais. 4 de paus. Então, como eu sei que tem, né, tem pessoas que estão iniciando e que acompanham esses vídeos, eu gosto de dar essas dicas, né? 4 de copas. 4 de espadas. Tem uma... E aí, aproveitando também para falar sobre esse arcano, o 4 de espadas, ele conta a história, né? Dizem que a gente acaba sabendo de muita coisa e nunca sabe aquilo que tem fundo de verdade. que os guerreiros, quando eles voltavam da batalha, eles passavam uma noite num túmulo que já estava preparado para eles na igreja, né? Os guerreiros nobres, né? Digamos assim. Os nobres que iam para a guerra. E eles tinham a oportunidade de dormir uma noite no seu túmulo para reavaliar a vida. se isso é verdade ou não, não sei. Já não me lembro onde eu li isso, então, eu só... Eu ouvi falar disso, eu lembro que eu li, mas eu não lembro nem onde, nem quando. Enfim, linda essa carta. Linda, linda, linda essa carta. E aqui, olha, me vem a posição dele já estar se levantando. Ele realmente houve perdas afetivas, questões que magoaram o coração, mas ele já está se reerguendo. E se sair no negativo, ele está se rendendo à dor, né? Os cinco de espadas e os cinco de ouros. e a gente vai para os arcanos de número seis. Os seis de paus. Seis de copas. Lindinha essa carta. Seis de espadas. e aqui, olha, eles de frente, né? Curioso. Isso, isso com certeza acrescenta no significado. Seis de ouros. Tem outro aqui. Os sete de paus. Aqui, bem como a Pâmela desenhou, com sapatos diferentes. na Pâmela, se vocês observarem, tem até uma postagem no meu Instagram, no fecanelas tarô, eu tenho lá, eu fiz uma sequência de postagens e acabei não fazendo mais, chamada tarô na lupa. e eu comento essa questão aqui. Sete de copas. O sete de espadas. Olha aqui, ele foge por um precipício mesmo. Se arrisca, né? O sete de ouros. E aí, a gente vai para os números oito. Oito de paus. Oito de copas. Olha que interessante, né? O sonho. Ele já tem tudo que ele precisa, tudo certinho, organizadinho, mas ele quer mais. Oito de espadas. Oito de ouros ou pentáculos. Tem algum aqui? Não. Nove de paus. O nove de copas. Nove de espadas. Bem tradicional. E olha aqui, uma espada atravessando uma pombinha. Então, assim, ela não tem paz. A mente está extremamente agitada, pessimista, derrotada, né? No negativo. ela não tem paz. O nove de ouros. É, o nove de ouros. Agora, as cartas de número dez. O dez de paus. Ele aqui está bem fortão, bem capaz de segurar, né? As dificuldades aí da vida. O dez de copas. Dez de espadas. E o dez de ouros. E aí, a gente vai para as cartas da corte. Pagem de paus. Pagem de copas. Pagem de espadas. E o pagem de ouros. Que lindo. Ainda jovem, reconhecendo os valores que o guiam na vida. Quais são os meus valores? O cavaleiro de paus. o cavaleiro de copas. O cavaleiro de espadas. E o cavaleiro de ouros. Rainha de paus. Rainha de copas. Muito lindinha. Rainha de espadas. Olha que força, que firmeza, né? Linda essa carta. E a rainha de ouros. Que linda, gente. Que linda essa carta. Eu adoro essa arte. Adoro. Só por isso que eu comprei. Essa aqui veio, ó, machucadinha. Depois eu vou passar uma canetinha aqui. O rei de paus. rei de copas. Eu sou muito visual, então eu preciso gostar do deck. Ai, peraí. Tá grudadinho aqui. E aqui o rei de ouros. Gente, é muito lindinho. É um deck que eu não vou dizer que a qualidade é excelente. não é. Mas ele é, assim, é bastante prático. Olha só que maravilha. Ele é bastante prático pro dia a dia, pra você levar. Então, por exemplo, eu, se eu vou pra algum lugar, eu não levo os meus decks melhores, é claro. Então, se eu faço uma viagem curtinha, alguma coisa assim, eu levo um deck que é mais pro dia a dia. Olha como ele desliza. E aí, esse é um deck bom pra isso. sabe? Seis de paus. Ai, que bacana. O que que o seis de paus me diz hoje, olhando pra essa carta? O seis de paus, eu acho que me diz o seguinte, que quando a gente tem alguma projeção, né, quando a gente tá em alguma posição de falar ou ensinar ou exemplificar o que a gente faz, a gente tem que ter muito cuidado, porque pessoas pessoas estão observando, pessoas estão aprendendo conosco, pessoas estão formando a sua aprendizagem, formando o seu caráter, que seja, enfim, estão se mirando em nós para exercerem as suas atividades também, ou para agirem igual a gente. Então, quem consegue alguma mínima projeção, há de ter cuidado com o que fala, o que faz, o que coloca no mundo. é essa a ideia que esse arcano me traz hoje. Então, quando a gente busca essa projeção, quando a gente tem alguma projeção, o senso de dever tem que vir junto também, tá bom? É isso, a Capricorniana falando. Eu espero que vocês tenham gostado, eu adorei, tô feliz que hoje à noite eu vou estudar com o livro e o deck e depois eu vou dar com certeza uma olhada bem carinhosa nesse livro aqui também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.